Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal AutoMood Galera que é fãzona aí de molduras de multimídia Hoje vamos estar trazendo pra vocês Moldura e instalação da multimídia no Honda Civic Galera, você que tem um Civicão aí Ó, vamos estar trazendo aí detalhes pra você de como instalar, de como desmontar E como vai ficar o resultado final E você que tá vendo até agora e não é inscrito Se inscreva aqui embaixo, deixa aquele seu like pra tá fortalecendo Porra Galera, então esse aqui é o painel que vai tá antes aí Que ele ali está antes, né É, eles estão sendo a multimídia pra vocês verem já como é que ele é E como vocês vão comparar o antes e o depois Pra vocês Antes e depois aí, ó A visão aqui de cima A visão daqui no motorista É Vamos no motorista Aí Isso aqui é o Mestre Splinter Mestre Splinter aí Ó Seguimos aí Galera, esse aqui é o nosso kit da Fiamont Tá? Moldura que a gente vai estar instalando aqui no Honda Civic Então pra você que tem um new Civic aí, ó Oportunidade boa aí Aprender como instalar essa multimídia aqui Aliás, essa multimídia Com a moldura da Fiamont Lembrando, multimídia 9 polegadas Já vou falar um pouquinho dela aqui Vamos pra moldura aqui, mostrar um pouquinho do que ela tem, né Deixa eu abrir aqui Fiamont sempre envia muito rápido Seria top aí Lembrando, quem quiser só o link da multimídia aqui Link da moldura Ela vai estar na descrição os links, tá gente? Prontinho aí Colocar aqui pro lado Ó Então daqui do kit Vou dar um pausa aqui no vídeo rapidão Vou tirar aqui do plástico Pra vocês verem melhor Bom, pronto aqui Já montei aqui boa parte Galera, aqui são adaptadores, tá? Vamos lá Moldura Essa aqui Tá? Moldura pra 9 polegadas Ela também permite uma multimídia de 7 polegadas Tá? Já vou explicar como isso Aqui eles estão vindo aqui Acho que não sei se é por causa desse modelo Mas vem aqui de Essas duas espátulas aqui De plástico Plástico meio duro aqui Mas Evita que você risque aqui usando alguma peça de metal Fora isso Temos aqui os encaixes, tá? Encaixe que vai na moldura Como vocês já viram nos demais vídeos aí, ó Vai atrás da moldura Depois do vídeo vocês vão ver instalando Aqui é um plugzinho pra melhorar aqui o encaixe Tá? Em multimídia de 7 polegadas, tá gente? Isso aqui é de 7 E aqui também temos um Uma redução pra 7 polegadas Vou tirar ela aqui Vocês irem melhor Pronto Tirei aqui Ó Então você vai colocar uma multiga de 7 polegadas Coloca essa redução aqui E ela já dá o formato aqui Das 7 polegadas Bem fácil de fazer a instalação Aqui tem os Os indicadores de farafuso aqui Que vai na parte de trás Não tem muito segredo Mas aquilo vai ser desmontar lá E instalar a multimídia Que é a multimídia, tá? Multiga de 9 polegadas Android Essa aqui vai faltando 2 GB de RAM E 32 GB de armazenamento Kitzinho básico Normalmente já vem todas as multimídias Essa aqui já vem com GPS O chicote dela mesmo Parte de som Esse aqui, cadê? Esse aqui é o da câmera de ré Duas entradinhas USB Parafusos Os fixadores aqui E um pequeno Acho que é um manualzinho E avaliação aqui Garantia finalmente Esse aqui é o kitzinho Multimídia vem bem embalada Se quiser comprar uma dessa Vou deixar o link aqui na descrição Lembrando A multimídia Ela é um produto importado Então você corre Se não corre mais de taxa Que hoje em dia Agora está taxando tudo Diretamente no site Com alguns cupons Você consegue um desconto E claro Caso você tenha dúvida De qual motivo de escolher Para o seu carro Para todos os nossos membros A gente dá um suporte Então você quer ser membro Do nosso canal aí Só clicar em inscreva-se E seja membro Que com 2 reais por mês Você pode fazer um grupo Do WhatsApp nosso E também Tem um suporte exclusivo Comigo e com o Cauã Para você estar adquirindo Seus acessórios Ou fazendo as suas instalações Mas esse benefício É somente para quem É nosso membro do canal Está gravando Galerinha Bora aqui agora Para a parte da desmontagem Vamos focar aqui embaixo Já está meio solto Já que eu meio que puxei aqui E tal Já meio que soltou tudo Mas enfim Essa parte de baixo Aqui ela é cheia de travas Como vocês podem ver aqui Tem essas travenhas aqui E tem também do lado esquerdo Aqui Espera aí Pronto A peça Ela é assim Está vendo Essas travinhas O carro é praticamente Todo cheio de travas Mas Vamos agora Para essa parte aqui Antes de você chegar no som Você vai ter que tirar a parte De cima do painel aqui Na parte esquerda Aqui de baixo Vai ter um parafuso Que eu já tirei Já desmontei praticamente quase tudo Aqui nesse cantinho aqui Coloca mais para cá Aqui ó Deixa eu ver aqui Vocês conseguem ver aqui Vai ter um parafusinho aqui E o restante é tudo travado Vocês vão pegar e vão puxar ele Aqui Vamos lá Aqui Galera Aqui atrás Vai ter esse Esse conector aqui ó E eu já desconectei O conector está aqui Filma aqui cá Está desse lado de cá Retirou essa outra parte Vamos deixar aqui de canto Você vai vir para o som O som também vai ter um parafuso Um não Dois Aqui embaixo ó Fiquei ligeiro Se vocês puxarem e puxarem Vocês vão arrebentar o painel Mas não vai arrancar ele fora Após retirar eles aqui embaixo Vai ter travas aqui em cima Laterais E a mesma pegada Ah Eu utilizei Essa é a Zeruela Que nós chamamos aqui né Que na real é uma espátula Para não danificar o seu painel né Vamos supor que você está fazendo serviço Para o carro de algum cliente Ou vai tirando o seu próprio carro Porém você tem um apego muito grande E não gosta de danificar nada Então eu aconselho de estar usando Essas espátulas aqui Eu utilizo a da Raven Que é uma espátula muito boa Ela não é tão dura Mas também não é tão mole Cara É quase impossível de entortar Mas enfim Vamos agora para o que interessa Como eu já havia tirado um pouco aqui Para antes de gravar Para já agilizar o vídeo Só vou mostrar para vocês aqui Como eu vou fazer para retirar Aqui Aqui atrás do som vai ter Cadê? Pera aí galera Vai ter aqui ó Os conectores do som Como você pode ver aqui Os conectores originais do som Nós já tínhamos Alguns conectores Fêmea Que seria o macho no caso Nós tínhamos alguns conectores Fêmea Para estar ligando Aqui Para não unificar o som Tipo cortar os fios aqui E emendar um no outro Mas nós temos aí um soquete E vamos estar somente plugando E conectando na multimídia Ai Deixa eu pegar ele aqui Acabou de cair aqui Esse aqui É um soquete fêmea né Nós vamos plugar ele aqui Ali tem uns Tudo certinho Tá vendo? Com as cores Só que o soquete original Da multimídia Não é esse Esse aqui é daqueles outros Som universais Tem alguns multimídia Que utilizam esse mesmo conector O que vamos fazer? Vamos tirar aqui novamente Refazer todo o chicote Plugar E fazer tudo ao contrário Só que eu tenho que também Ressaltar aqui Que nessa Galera Deu um erro aí na iluminação Você pode notar a diferença De luminosidade Mas vamos dar Seguida aí No nosso projetinho aqui Ó Os parafusos que eu falei Para retirar galera São esses dois Então é ferro né Então se você retirar Vai arrancar tudo E nessa parte Isso não vem junto Da moldura né Então vocês tem que retirar Quer dizer que é os comandos de ar Ele é aqui ó Preso por alguns parafusos Aqui nas laterais E outra peça também É aqui ó Esqueci o nome dessa peça Difusor de ar né Isso É Boa Retirar ele aqui ó São três parafusos Os philips Retirou Colocou na outra E fazer a montagem Agora nós vamos estar retirando Montando na outra E já vamos trazer para vocês aí Montadinho E instalado no lugar Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto